Olá! A cantora Deise Cipriano, integrante do grupo Fat Family, foi recentemente diagnosticada com câncer no fígado. Após sentir fortes dores abdominais e precisar ficar internada, exames confirmaram a doença e a partir de então, a cantora tem recebido o apoio de muitos fãs, amigos e, claro, familiares. Seus irmãos e sua filha resolveram fazer algo incrível para apoiá-la. Durante esse difícil momento, eles tiveram uma atitude emocionante e emocionaram muitos internautas. Talita Cipriano, sua filha, usou seu perfil no Instagram para postar uma mensagem de apoio à mãe. Em foto, onde a garota aparece de cabeça raspada, ela legendou Deixei a vaidade de lado e isso me trouxe a liberdade, amadurecimento, aprendizado e... Bom, muito obrigado a todos, a todas as mensagens de força de vocês, Guiz. Muito obrigado, Deus até aqui é nosso Senhor e tem me sustentado. Fat Family oficial postou, continuamos em oração. Força, Deise! Raspamos o cabelo pelo sacrifício de Deus. Para dar apoio é um significado para você que é mãe, você que está sozinha, você está conosco, com sua família unida. Todo mundo ficou sensibilizado com essa doença de Deise e tem muita gente realmente torcendo muito para que ela se recupere rápido. Não é fácil um tratamento contra o câncer, mas quando se tem bons amigos, uma família maravilhosa e muita gente, como muitos internautas que sempre postam aqui no canal Bloco Social, aquela força de apoio a Deise, se Deus quiser a gente vai vê-la curada, feliz da vida. Os familiares postaram lá para finalizar. Não é fácil, Deus está no controle de tudo, ajuda-me Senhor, com minha alma que chora, força Deise, luta contra o câncer, força mãe, disse a filha de Deise. A gente continua torcendo, continua na fé, Bloco Social, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, a gente vai postar Deise curada. Tchau, tchau.